Mano, primeiro que eu não tô nem na minha casa e já começo o vídeo gritando que nem um retardado mental Sozinho num sofá, tipo, muito grande, tem, tipo, uma bunda aqui, assim Ai, ai, tá ligado? Só aqui, ó Esse caramelo tudo numa boa Mano, minha voz... Alguém falou alguma coisa aí? Será que foi espírito que você tem nessa casa? Não posso nem começar o vídeo que aparece até espírito, cachorro latino, sei lá, o Davi botando a bunda aqui Põe a bunda aqui um pouco, Davi E hoje eu vou trazer uma tag pra vocês que chama Verdade ou Desafio Muita gente conhece, né? Ou muita gente não conhece, eu acho que todo mundo conhece Como é que funciona Verdade ou Desafio, lembra? Tipo, se você escolher a Verdade, você pergunta alguma coisa e ele tem que falar a Verdade E se for Desafio, ele tem que fazer o Desafio que você escolher Aí quando acontece isso, você vai a Verdade Salve, caralho Paz e amor Se apresenta Entra aqui no retardado aí, pessoal Eu tô fazendo como? Pessoas, eu sou o Biel Zó Gostei mais dela, essa pessoa que não é retardada Eu só vi, se você não me conhece Ai, não, ai, o pior Olha isso mesmo, rapaziada, não tem mais ninguém Não, Davi Caralho, graçasso Olha o tamanho dessa criança Deixa eu me apresentar Não Fala, galera, meu nome é Davi Knaip Então, quem não conhece, meu nome é Davi Knaip E quando eu não me conhece, Davi Knaip Então, deixa o like aí É nóis, tamo junto Beijo na bunda Então, vamos clicar no extremo aqui Que é o mais pesado de todos Mano, já tô com medo com... Meu jogador, Mara Ah, eu Verdade do Desafio Eu quero Verdade Verdade Nossa, eu tô com muito medo Sério, essa inspiração, vai Uma vez, já dormiu com alguém Ou tentou Com o propósito de fazer Essa pessoa gostar de você Tipo, você foi pra cama com alguém Só pra fazer essa pessoa gostar de você Se sim, com quem? MOTRA Calma aí, não precisa falar Quem foi a pessoa Fala só, tipo, a primeira letra Só pra... É ver Opa Gente E aqui... Sério mesmo? Sério? Gente, a gente dorme junto todo dia Todo dia Gente, acabou o vídeo? Vamos pro próximo jogador Eu tô sentindo muito que vai dar Joãozinho... Joãozinho Não, eu sabia que era eu Você continuaria a gostar do seu amor Se ele ficasse com 50kg? A mais Quilo? Vamos supor que eu amo muito a pessoa E ela engorda de 50kg E eu ia ficar com ela, tranquilo Tudo bom, gente Aqui, ó Na moral Mas é da paz Luiz Aparente Aaaaaaah Você transou alguma vez no avião? Se sim... Eu nunca nem andei de avião Primeiramente Só pra começar É Verdade ou desafio? Verdade É, todo mundo fez uma rodada de verdade, né? Foi só desafio Nossa Ai, meu Deus Tô com um pouco de medo Um pouco de medo? Eu tô afraid Ah, meu Deus O que você faria você não se casar com o seu namorado? Já vamos por a gente agora Oi, Cauê Aí você... O que faria você não casar comigo? Tipo, traição, entendeu? Sei lá, o quê? Suporto, tipo, traição E... Tipo, o que ele manda em mim H Vem, catucar, meu... O desafio vai pra vitória, mano Se liga, vai desafio Vou clicar e vai Faça um doce para a pessoa à sua esquerda Usando os lábios Ixi Tem leite condensado É, mano Mas não tem doce Tem leite condensado, amiga Passa sal assim na mão Tem bala na minha bolsa Vai Não adianta Não, nem foi direito Não, faz direito, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não, já foi Já foi Não foi de novo não Que não sou sacacão Eu sou pronto Mas já aconteceu um desafio No meio do vídeo Que eu perdi Que é o desafio pra passar A bala pra uma pessoa da esquerda Tentar tirar a embalagem da bala A pessoa que tava na sua esquerda Ou sua direita Não lembro Mas vocês vão entender Eu tô com a bala aqui, mano É uma bala house E eles vão ter que tirar Com a boca de alguma forma Nossa, vai incentivar alguma coisa Vai, ó Você não pode pôr a mão Nenhum dos dois vezes pôr a mão Fechou? Ela vai ter que sair da embalagem De alguma forma Vai Só põe a boca Pô, Davi Opa Você deu pra ela Caralho Vai, Davi Vai, Vi Desenrola, hein O Davi tá sendo tarado Eu tô vendo Eu tô vendo, Davi Calma A bala A bala A bala A bala Rolou a linguinha ali Que eu vi A bala tem que sair da embalagem Vai Sai, sai, sai Faça cavalinho para a pessoa à sua esquerda Como não tem esquerda Vai ter que ser direita Então você vai subir em cima de mim Ele faz cavalinho Você sobe em mim Não, isso Você sobe nele Não tá nem participando O que você acha? De quatro Ai Eu não sei nada Não, só Vai Dá uma vez Eu vou pegar a pizza Atenção 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 Meu Deus Eu já sei que sou eu o último Entendeu? Agora eu tenho que dar sorte Se o desafio for muito ruim Ou for um desafio tranquilo Vai Próximo jogador Tranquilo Desde a pessoa à sua direita Calma, ela tá mais à minha direita que você Então é ela Gente, eu tô chocado Ok Um bom amigo compartilhando Não, calma aí Vocês tinham que estar chocado com isso Ah, não era o family friendly? Não, vocês tinham que estar chocado com isso Gente, pra quem não sabe A gente tá gravando uma websérie Gente, é tipo um casal na websérie Entendeu? É sério A gente namora Você shippa ou não shippa? Eu shippo Você shippa? Eu shippo Você shippo? Eu shippo Ó, um beijinho Tranquilo Pra selar a paz E o amor entre um casal na websérie E pra ver se vocês shippam ou não E pra ver se vocês shippam ou não Então comenta aí aqui embaixo Vou dar um spoiler aqui, ó Ela que se apaixona por mim Ih, mentira Mentira Eu acho que não é bem esse Vocês acham? Será que não? Eu acho que não é bem esse não Eu tenho certeza, né? Não, não sei Tá, vai Cadê o selinho? Cadê o selinho? Cadê o selinho? Ai, selinho Ei Mas e aí, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês shippem esse casal aqui na série Reflexo Que logo mais tá aí saindo em todos os lugares do planeta Terra Um beijo pra todo mundo Deixa o like Se inscreve no canal de todo mundo Todo mundo tem canal, então o que? Se inscreve no canal de todo mundo Porque todo mundo tem canal Se ninguém tivesse canal, aí ninguém ia ter canal Um beijo e a nós Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal no meu também Um beijo e... 20 minutos pra enrolar pra terminar Falou Falou, viado E todo mundo fala assim Davi, aprenda ser youtuber Porque você fica falando Encontra outro palo Davi, aprenda